E aí E aí E aí E aí E aí É muito duro, mas como um ama a pessoa, tem que se afrontar, tem que se afrontar e lutar por toda a família. Espero que eu goste da casa que eu estou fazendo. Eu sou pobre, não tenho a palavra. Não acasamente vamos viver felizes aqui. Gente que me este criticando. Felizes e a palavra. Espero que eu goste. Eu estou fazendo a palavra. 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 São problemas que sucedieron Não deixaram viver em paz. São coisas que se afrontaram. E isso que estou fazendo é para viver a vida feliz E fora de tantos problemas, de tantas pessoas que há E graças e graças a um amigo que me compadeceu Me deu onde fazer este arranque E eu espero que você goste, não é mesmo? Eu sei que ela vai gostar, se ela não vai gostar Eu sei Eu sei que ela vai gostar Meu amor Olá, meu amor Que lindo ela está chorando Ah, pois sim, meu amor Ai, chororito também me... Eu sou saudável Eu sei que eu posso gostar humildemente Ah, mas é o mais lindo que eu posso viver Como você sabe, eu não tenho tanto dinheiro que se diga Mas eu estou tentando me alejar de as pessoas que não nos deixavam Que não nos deixavam viver em paz Exatamente Ai, na verdade Não é... Você não vai ser feliz com o lugar Sino que com a pessoa que você vai estar Sim, é verdade Porque por mim, só a sombra do palo que nos deixasse Que nos deixasse que não ireia, eu estou feliz Sim, é verdade O lugar não importa, meu amor É importante que nós somos felizes Isso é tudo Obrigado, meus amigos Que me deixaram de ser este lindo rancho Ah, mas olha, temos um paisagem tão bonito Sim Tão fresco 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 Porque sempre, onde quer, há boas e malas pessoas Porque não vão nos julgar Mas não é o que nos tem que importar a nós Sino é o que vamos fazer É aproveitar essas felicidades Ser felizes Tener filhos e tudo Sim, meu amor Quero que, bom Sempre vivamos felizes Mas a lado, tuve Ai, sim, meu amor Eu... Eu te digo a verdade, meu amor E meus pensamentos Mas a lado que você gostasse meu rancho Você tem que gostar A verdade que sim, Dar Porque o importante, como eu disse É que vamos juntos Que? Que rico huele Ai, quer dizer que eu te quero comer No desayunar? Le sirvo? Ah, pero... Eu nunca me gustan tanto Eu nunca ando seco Un agua? Não, não, não sei Mas eu gostei Mas eu gostei Aqui Eu fui a llenar E já me deixei Ai, amor E has estado sem agua até esta hora Sim Ai, não gostei Como fiat que vai na sombra É, sim Mas você tem que tomar agua Tem que tomar agua E na fila onde passa Uno sempre Que... Quando você trabalha por esta zona Sim, amor Aí está Aí está La botella Ah, mas você gostou? Então eu vengo com o agua, amor Para que se baje as tortillas Sim, está bem Então eu vou provar, amor Já vengo, amor Já vengo, amor Siga trabalhando Deixa eu ver Que eu vou trazer a água Me daria que ando sed Eu também Que, homem Que olvidado, né? Olvidadíssimo Antes está tan jovem E olvida as coisas Rica, rica, rica Rica, rica Rica, rica Rica Tronco Algo Aqui Aqui Se tem o no Escreto Porque Quede limpio Un trozo de espagno Aqui Como que está aqui Hay que cortar Y Hay que Si se hace todo bien Para que quede bonito Porque aqui como está No Se ve Por si E isto se pode mover aqui A posicionar um traqueador Muito feo esta palazão E isto se não é mais assim O malo é este terreno Está todo feo Se vê por tantos palos aqui E as piernas tem que tirar Por outro lado Porque aqui é bom ter isto Aqui é muito feo se vê Porque isto Não me parece livre Porque esta palazão E as moças que estão aí Estão trabalhando comigo Dijeron que tudo é bem asseado Mas isto não me parece nada Nada me parece Porque depois me trai o trabalho E eles não deixaram a trabalhar Isto é para fazer bem Porque eu lhe disse Este deles eles não vão deixar ali E eles são os primeiros que fizeram Porque vai Outra que... Eu lhe disse que vai A ver o ganado Ou vai a chapodar potrero Ou se vai a chapodar Mas o que não me gusta ali também Que le den arriba Al tronconal do matocho A mim me gusta que le den baixo Porque outra coisa Porque tem moças que não trabalham bem E tem moças que sim trabalham bem Mas isso sim Me parece E o ganado também Porque... Que me parece conhecido Parece como que era Noemi E aí... 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 Eu que eu vejo por aqui? Não, eu não me contava nada, eu por aqui vengo a dar comida de árvore. Ah, e por aqui você trabalha? Sim, por aqui eu viajo a Pichimba llena de água e serviu a cidade jovenilha. Eu não sabia que eu venia aqui. E por aqui? E por aqui? Como o ganado, eu não tenho que lavar. Ah, claro. Eu vengo a ver o ganado e uns moços que... E que tal por você? Eu bem, sempre feliz. Feliz? Bem feliz. Você tratava bem a casa? Ah, graças a Deus, eu estou super feliz. A verdade é que ela é a mulher mais feliz do planeta, do mundo, de todo. E como você vai? Eu que bem porque eu sempre trabalhando. Me alegra. Trabajando e pensando em você. Ah, eu já percebo. Não, pois sim, claro. Recuerda que um amor assim é difícil de não esquecer. Eu já vi tudo isso, por que eu já não me lembro se existia. Eu não me lembro se existia. De certo? Eu já vi. Eu não me lembro se existia porque eu vi que venia salindo o falso. Ah, claro. Igual que eu, a verdade me sorprende verlo. E... E... Mas eu tenho uma pergunta também. Diga-me. Eu vou antecipar um pouco de que por aqui vivem, por que eu me lembro que ela venia ou... Mas a verdade sim, por aqui estamos fazendo uma casa. E por onde ela está fazendo? Por aí, o terreno, por aí abaixo. Que bom então. Porque viste que eu aqui me mantenho trabalhando porque é como um local. Ah, o ganado. Ah, que bom que ela está ganado. Ah, porque eu tenho essa casa sembrada. Ah, me alegro. Eu tenho uma coisa para aplicar a picadora. Ah, mas para você estar bem. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Porque você sempre é abusivo. Você nunca vai mudar. Não, não. Não, não. Não, não. Que homem mais abusivo. Não. Não, não, não. Não, não. Eu me lembro que você existia, pois é feliz. Somos um jovem agora que eu me lembro e já o vi enterrado. Ah, mas para onde ela vem encontrar aqui, onde eu trabalho. Ah, mas para aqui estamos fazendo uma coisa. Mas é verdade que, irmãos, nós viemos de outra zona para aqui, mas nunca sei o que iríamos encontrar. Ah, mas para aqui, eu disse que é uma vez. Ah, um dia. Um dia, eu vou ver a Noemi. E que, ainda tem valor de quererme ver depois do desorden que me fez? Todavia que eu disse. Todavia, é verdade que não tem vergonha, Carmelo. E como? Você vai querer que você vai ter vergonha? Não, se nota que não tem vergonha, Carmelo. A verdade é que sim, é um grande sem vergonha. Sim. Porque eu quero muito. Ah, sim. Eu quero muito. Se eu não quisermos, mas para o que eu vou dizer aqui. Eu quero muito. E você, eu acho que um pouco, porque lembre-se de onde você veio a trabalhar. Ah, mas eu não... Ah, mas eu não... Ah, mas isso é coincidência, Carmelo. Como é que eu me vou virar em você outra vez? Eu amo a Darwin, Carmelo, a Darwin não vou mudar por ninguém, nem por nada. Mas eu acho que é tão lindo que ele está aí, mas eu creio que não. Mas eu acho que é lindo que não lhe quita uma a pesar de... Porque é tão tristeza. E o que é que você passa? Ah, mas eu não tem vergonha. Não, meu amor. Não me toque. Não me toque e não quer que você nos metas aí? E com outras que vão... Ah, respeite. Aí toma água e pássia. Ah, sim. Mas você pode tomar também aí se não está quieto? Não. Não me toque, Carmelo. Não é abusivo? E nós estamos sólidos aqui para dizer que eu acaso tenho que ir a Darwin. Ah, se que você tem que estar aqui? Eu sou uma mulher casada e agora uma mulher que respeita ao homem? Casada pode ser, mas é para o amor? Ah, que ignorante está todavía. Divalde, teve tantas mulheres, Carmelo. E eu vou dizer assim, para os casados, para onde estão os abogados para que... Para os que querem divorciar, desculpe, mas eu amo a Darwin. Não o vou mudar nem por nada. Algum dia, Noemi, você pode ir a divorciar. Não, Carmelo. E eu posso dar o piso de ajudar? Não, eu não preciso de ajuda, Carmelo. Obrigado, eu sou assim, eu vou estar sempre humilde. Eu não vou dar o que eu fico por dinheiro. Eu posso ser abogado. Ah, Carmelo, de ver, aqui você está. Porque estão lindos. Estão preciosos. Estão se virando de tanto tempo que estamos juntos. Não tem que ser casada ou acompanhada. Eu sim, porque eu sou uma mulher que respeita ao amor. Quando estive com você, eu respeitei. Assim sou com Darwin, eu respeito. Recuérdense que vai para o amor. Que você venia buscando toda a suerte. Sim, sim, sim. Sim, há amor em meu coração, Carmelo. Mas eu amo a Darwin, você desapareceu de minha vida, de meu coração e de minha mente, Carmelo. Mas olha onde eu venia a trabalhar. É que isso não importa, Carmelo, se eu estou aqui é por isso, mas... Não, não, não. Não me toque abusivo. Porque eu não gosto de abusivo. Você quer que ele pegue um par de cachetadas, estese quieto. Sim, sim. Não quero golpear, Carmelo. Não quero golpear, não quero golpear, só eu lhe digo. Só eu lhe digo. Não, eu lhe digo para cima, eu vou tirar um pouco. Não, eu lhe digo. É melhor que se vir, porque está cacheteado. Porque já lhe disse, eu sou uma mulher de respeito, eu sou uma mulher casada. Sim, casada pode estar, como eu lhe digo. Não, Carmelo, mas eu não vou ser tão sinvergüenza igual que você. E que acaso você lhe disse a Darwin e eu vire? Ai, você quer dizer que você é muito sinvergüenza, eu te amo a Darwin, eu sou capaz de dizer que ele andava sinvergüenza para que ele busque a Darwin. Também acorde a quem ele fez. Eu não me lhe esqueça de nenhum dos dois. Então eu quero dizer que a Darwin lhe quer muito. Vamos. Então eu quero dizer que ele... Por menos eu não quero dizer que ele não quer dizer, porque é difícil dizer a você. Que vai dizer a você? Se lhe digo ou não me lhe digo? É um problema, se você acha que com o que você vai dizer vai afetar o amor que eu disse. Por que isso não é mais, Carmelo? Isso não é mais. Eu vou deixar, talvez você já lhe contamos. Espero que não, Carmelo, espero que não. E se lhe vou dizer que... É verdade que para você ver, é desagradável para mim, Carmelo. Você me fez muito daño. E quem vai querer estar vendo a cara da pessoa que fez mais daño?